Acesse o meu coração Senhor, graças e amores Sejam tantos a todo momento Quero te levar na dor Na alegria e no sofrimento E sem mesmo a tripulação Eu me esquecerei de ti Ilumina minhas trevas Conto a luz Jesus Fonte de misericórdia Vigioso tempo Jesus O Filho da Bahia Jesus Vosso divino do homem Jesus Vosso humano de Deus Senhor, graças e amores Sejam tantos a todo momento Quero te levar na dor Na alegria e no sofrimento E sem mesmo a tripulação Eu me defender de ti Ilumina minhas trevas Conto a luz Jesus O Filho da Bahia Jesus Fonte de misericórdia Solilo do homem Jesus Vosso humano de Deus Jesus Vosso humano de Deus Oh Jesus